A Câmara Participativa do Legislativo Municipal, em sessão especial, homenageou 69 instrutores que atuam no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que está completando 20 anos de atuação. O PROERD é desenvolvido pela Polícia Militar com o objetivo de afastar jovens e adolescentes do mundo das drogas. O programa é aplicado por policiais militares treinados, que ministram aulas para crianças da pré-escola e séries iniciais, adolescentes do quinto e sétimo ano do ensino fundamental, a resistir ao aliciamento de usuários e traficantes. O PROERD iniciou as suas atividades na Escola Municipal Antônio José Paniago, no bairro Itamaracá, e ajudou muitos alunos a não se envolverem com as drogas. A gente está situado num bairro que teve bastante histórias de violência, porém, o PROERD ajudou muito, não só com relação à questão das drogas ilícitas, mas também com as drogas ilícitas, porque os alunos cobravam, tinham histórias dos pais que eram cobrados com relação ao cigarro, com relação ao fumo, com relação ao álcool, então foi muito positivo. Está sendo muito positivo, porque nesses 20 anos nós nunca deixamos de ter o PROERD lá na Escola. Na opinião dos alunos, o programa ensina as crianças a dizer não às drogas. Quando a gente for maior, se alguém vir oferecer a droga, a gente pensa nos conselhos que o Sargento Costa dá pra gente e escolhe sua decisão. Ou é não, ou é sim. E eu acho que eles dão um ensinamento pra gente falar não, pra gente ter uma vida melhor e não aceitar as drogas. Todas as crianças, elas têm que aprender sobre isso, sobre as drogas, entender como que é, pra saber qual que é importante, qual que é perigoso essas coisas. Você recebe essas informações, que a droga hoje é um perigo? Sim, a gente fala todas as aulas que devemos evitar, que é uma coisa ruim, a violência também, que a gente tem que espalhar também pras pessoas. Para o Comandante-Geral da Polícia Militar, o programa atua no início dos problemas. O PROERD vem, junto com os outros projetos da Polícia Militar, para atuar na causa dos problemas que passam a segurança pública. E nós acompanhamos, temos 30 anos de efetivo serviço na corporação, acompanhamos o início do PROERD e vemos essa multiplicidade, vários instrutores, a melhoria dos instrutores, todas as situações. Para nós isso é muito importante, quando você atinge o jovem, a criança, o adolescente, para dizer não às drogas. Para o presidente da Comissão Permanente de Políticas Antidrogas, vereador Odilon de Oliveira, o programa vem fazendo aquilo que deveria ser papel de todos, blindando as crianças e jovens. O melhor trabalho é o trabalho da prevenção e os estudos mostram que as crianças têm contato com as drogas dos 8 aos 15 anos, maior contato com elas. O PROERD precisa de mais incentivo do governo do estado para alcançar a totalidade das escolas, não só estaduais, mas municipais.